Muito boa tarde, cidade de Manaus! Muito boa tarde, estado do Amazonas! Estamos ao vivo aqui pela Band Amazonas. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência. Olha que falando pra você. Já almoçou? Tá almoçando? Então um abraço todo especial a você que está com a família, a você que está no seu intervalo de almoço, do trabalho, a você que está procurando emprego, um abraço todo especial desse programa, sempre levando em consideração que força pra vencer sempre está no ar. Mais uma edição do seu programa Exija Seus Direitos, hoje, quarta-feira, 5 de outubro. E vamos aos nossos destaques de hoje. Hoje no programa de hoje você vai conferir o IPEM. Realiza operação especial para o dia das crianças e apreende vários brinquedos sem certificação nos estabelecimentos comerciais. Nós autuamos várias empresas, todas tiveram a mercadoria apreendida, tem um prazo de 10 dias para apresentar uma defesa junto ao rolo e a multa pode chegar a um milhão e meio de reais. Consumidora pagou pelo serviço de lanternagem, pintura de um veículo, que não foi realizado a contento. O programa esteve no local e você vai acompanhar qual foi o resultado dessa ação. Minha filha e meu genro também já esteve no local, o serviço estava todo parado, ele não tinha iniciado o serviço, ou seja, eu me senti totalmente lesada. E ainda teremos uma entrevista ao vivo com o vice-presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB Amazonas falando sobre o que a greve dos bancos tem a ver na sua vida. Estas e outras notícias você confere no programa Exigem Seus Direitos, que começa agora. Em primeiro lugar eu quero agradecer a sua audiência, agradecer a sua companhia. Esse programa ele é feito com muito compromisso e ele já está entrando na sua casa há 20 anos. Sol a sol, tijolo a tijolo. Uma história de confiança, de credibilidade, construída no dia a dia aqui pela nossa audiência, da nossa amada Band Amazonas. Você não só da cidade de Manaus, como do estado do Amazonas, em vários municípios que chegam a esse sinal da Band, você tem um programa à sua disposição para exigir os seus direitos de consumidor. Além disso, nós prestamos também toda uma assessoria jurídica. Esse programa tem assessores jurídicos especializados nessa área, para que você possa ter justamente o respaldo e para descobrir também os direitos que você tem como consumidor. E é claro, nós vamos abrir agora essa edição de quarta-feira com aquele quadro que me dá muito orgulho, porque é o nosso quadro social. Nós também estamos aqui para ajudar você a reatar o seu laço familiar. Aquela pessoa que você sonha em encontrar, tantos parentes que a gente vê por aí, são tantas histórias de dramas familiares que chegam aqui no nosso programa. E é claro, a gente tem a obrigação de colocar essa audiência maravilhosa que é concedida por você para tentar resolver esses problemas, para mudar a vida das pessoas. Durante esses 20 anos, minha gente, a gente conseguiu realizar sonhos de mais de 300 pessoas. Só esse período que eu estou aqui nos exige os seus direitos. Graças a Deus, nós já promovemos cinco reencontros e já tem mais alguns aí terminando, se acertando, se Deus quiser vai dar certo, para a gente trazer mais essas histórias da vida real para você que nos acompanha. Então, eu te convido para acompanhar a história de hoje. Uma filha que sonha em encontrar o pai que não conhece. A Rimara da Costa Silva, ela tem 38 anos de idade. Filha do Sr. Manuel Pereira da Silva e da Dona Rita Maria da Costa Silva. A Dona Rita e o Sr. Manuel tiveram um relacionamento durante anos, mas, como muitos aí, a história não deu certo. E desse relacionamento veio a Rita Mara. Então, a Rita Mara procurou a produção do nosso programa e nós fomos lá e você vai conferir um pouco dessa história dessa moça que sonha em conhecer o próprio pai. Confira a reportagem de Valesca Martins. Confira. A Rimara da Costa Silva tem 38 anos. Exatamente o tempo de uma busca de informações de uma pessoa muito importante que ela nunca deixou cair no esquecimento. É o pai. Ele foi embora quando ela era muito pequena. Os pais eram casados. Ela chegou a nascer, a irmã estava na barriga. Quando uma discussão pôs fim ao casamento, né? Foi. Aí eles tiveram uma discussão. Aí ele foi embora. A minha mãe ficou grávida. A minha mãe teve. A outra, a minha irmã. Como ela não tinha condição de criar, ela teve que dar neném e ficou só comigo. E vocês moravam no município de Itacoatiara? A gente morava no município de Itacoatiara. Aí, então, desde daí, eu vinha sempre perguntando pra ela, né? Mãe, que é meu pai? Mãe, que é meu pai? Ela disse, olha, ele me deixou faz muitos anos. Mas a gente pode ver se consegue encontrá-lo. Mas ele chegou a te registrar, né? Chegou a me registrar. Tenho meu registro, que ele me registrou. Eu tenho a certidão de casamento deles, né? Que eles foram casados. Que eu tenho como provar que eles eram casados. E aí que eu venho à busca dele esse tempo todo. E depois dessa discussão, ele foi embora sem deixar rastro? Sem deixar rastro. A última vez que eu soube notícia pela minha tia, tia Raimunda. Encontrou com ele no Terminal 1. Aqui em Manaus? Aqui em Manaus. Aí ele falou pra minha tia que ele tava trabalhando na prefeitura. Mas não disse qual era o setor da prefeitura. E ele fazia o que lá? Ele falou pra minha tia que ele tava trabalhando como vigia. Que ele tinha perdido o lado da visão, ele já tava muito idoso. Então ele tava trabalhando como vigia pela prefeitura. Eu fui atrás, eu rodei em vários órgãos da prefeitura. Mas eu não cheguei a encontrá-lo. Eu fui até naquela da Compensa ali. Um senhor lá, muito gente boa. Me ajudou a procurar também. E eu não consegui encontrá-lo até agora. E a senhora não cansa de procurar, né? A senhora me disse que é uma busca incessante, porque a senhora tem fé que vai encontrar seu pai. É, eu tenho fé que eu vou encontrar. Então eu tava assistindo no meu trabalho, exige a seus direitos. Eu corri e pedi pro meu amigo pegar o número. Eu disse, eu vou salvar esse número e eu vou ligar. Foi quando eu passei uma mensagem. E no dia que vocês ligaram pra mim, eu tava numa reunião com o meu chefe. Eu não podia atender. Aí hoje eu tava olhando meu celular e quando vocês ligaram pra mim, eu fiquei muito emocionada naquela hora. Eu disse, meu Deus, é agora que eu vou achar meu pai. É que o senhor é encontrá-lo? Meu sonho é encontrar meu pai de novo. Se ele estiver assistindo o programa agora, o que você tem pra falar pra ele? Pai, onde o senhor estiver, se o senhor me reconhece, por favor, me procure. Que eu quero encontrar o senhor. Nem que o senhor esteja bem velhinho pra me cuidar do senhor. Porque eu ainda tenho muita saúde e eu tenho fé em Deus que ele vai me dar muita saúde pra me cuidar do senhor. Onde o senhor estiver, me procure. Na verdade, a gente tá em busca de informações do seu Manuel Pereira da Silva. Ele que foi casado com a dona Rita Maria da Costa Silva. E desse relacionamento nasceram duas meninas lá no município de Itacoatiara. Se o senhor Manuel Pereira estiver assistindo o nosso programa, a gente tá em busca de notícias do senhor Manuel Pereira da Silva. Se alguém que trabalha na prefeitura, conhece, ou alguma repartição da prefeitura conhece o senhor Manuel, ele que trabalha como vigia. Foi essa a informação, a única informação que a Imara teve do pai. Entre em contato com a nossa produção. Porque eu costumo dizer que a mão não quer demais. E olha que bonito, 38 anos. 38 anos é a idade da sua filha mais velha. É o tempo que ela busca preencher esse vazio, né? Porque o tempo passou, você cresceu, você constituiu família. Mas aquele vazio tá aí, não tá? Tá, aquele vazio tá aqui. Ele tem dois netos maravilhosos que também são loucos pra conhecer ele. E eu tô te procurando, meu pai. Eu tô aqui. Tô na sua busca. Não vou desistir. Quando encontrar, não larga mais, né? Ah, não vou largar, não. Eu quero cuidar dele até o último dia da minha vida. Eu tenho um fã dele. E ao longo desses anos, quais são as datas mais difíceis? Porque devem ter datas que tocam mais, que é mais difícil, né? Lidar com essa situação. Porque é muito tempo de ausência, né? É muito tempo de ausência. E a data mais difícil pra mim é não saber o dia do aniversário dele. E chegar o dia dos pais, eu não tenho pra quem dar presente. Então, pra mim é muito triste. Porque pra quem eu dava presente, agora já se foi. Então, eu só tenho ele agora. E espero encontrar pra mim. Dar esse presente, dar o abraço, né? Nele. E dizer, pai, feliz dia dos pais pra você. Esse tempo passou e o sentimento continua aí, né? Continua. Eu tô aqui emocionada, me aguentando pra mim não chorar. Porque eu sou chorando. Toda vez que eu toco nesse assunto, eu choro. Então, eu tô em busca dele e não vou desistir. O sonho é ficar frente a frente? Frente a frente, não sei. E quando tiver frente a frente, o que vai fazer? Eu vou chorar de novo. Faz um abraço? Tem que correr, dar um abraço e chora abraçada. Sim. Eu vou correr, vou abraçar e vou agradecer a Deus por ter invitado vocês pra me ajudar a encontrar meu pai. E se Deus quiser, a gente vai conseguir. Eu quero pedir agora ajuda pra você aí de casa. Vamos fazer realmente esse coração feliz. Vamos dar esse presente pra Rimara. Então, se você aí de casa conhece o seu Manoel Pereira da Silva, pegue o telefone e entre em contato com a nossa produção que eu vou amar ver realmente esse abraço, ver essa emoção. Porque amor nunca é demais. Amor nunca é demais. Obrigado, Valência Martins. Mais de uma vez você cumprir com brilhantismo, com muita sensibilidade, esse quadro que é tão importante. Minha gente, a Rimara não pediu pra nascer. É uma senhora, já, que tem dois filhos, 38 anos de idade. E uma obstinação. Ela tem plena fé que vai encontrar o seu Manoel. Seu Manoel Pereira da Silva. Segundo informações, que chegaram até Rimara, trabalha como vigilante. Então, minha gente, você vê nos olhos dela a esperança, aquele amor transbordando, que não vê a hora de poder conhecer o próprio Pai. Olha o grau de responsabilidade que nós temos aqui. Olha o grau de responsabilidade que, nesse momento, nós compartilhamos com você. Por que? Por que tá aí a Rimara? Você conferiu a história dessa jovem mãe? E atenção, se você conhece o seu Manoel Pereira da Silva, você que trabalha em algum órgão, como ela comentou, de repente, na prefeitura, que conhece alguns vigilantes. Seu Manoel Pereira da Silva. O Senhor tem uma pessoa, que é a sua filha mais velha, que não vê a hora de reencontrar o Senhor. Que não vê a hora de lhe transbordar todo esse amor, de lhe passar todo esse amor. E o mais importante, um compromisso dela de cuidar do Senhor até o final dos seus dias. Além disso, ela ainda vai trazer na bagagem dois filhos, dois netos, que são loucos pra conhecer o avô. Então, a gente fica aqui, gente, na torcida, para que dê tudo certo nessa história da Rimara. Conte conosco, e você já sabe, você que nos acompanha, não exija, tá aí os telefones. Eu conto com o nosso exército maravilhoso. Sempre tem alguém que conhece alguém, e a gente acaba realizando esses sonhos. E hoje, tá aí o desafio. Encontrar o seu Manoel Pereira da Silva, que é vigilante, que é o pai da Rimara. A gente fica na torcida, os telefones do Exige Seus Direitos estão à sua disposição. Você que conhece esse senhor, que é vigilante, entre em contato com a nossa produção. Vamos transformar essas lágrimas que hoje são de tristeza, em lágrimas de felicidade. Eu conto com você. E o Exige Seus Direitos vai em um breve intervalo comercial, mas não saia da bande, porque daqui a pouquinho estaremos de volta com muito mais informação pra você. É rapidinho. Já estamos de volta em Manaus, meio-dia e 27 minutos. Estamos ao vivo aqui pela Bande Amazonas, agradecendo muito a sua companhia, a sua audiência, nesse programa, que com absoluta certeza é um dos mais, de maior credibilidade do estado do Amazonas, porque está há 20 anos, lado a lado com você, e é claro, exigindo os seus direitos de consumidor. Minha gente, nesse momento, nós temos aqui aquela informação importante que você precisa. Nós estamos traduzindo, aproximando ainda mais informações que são pertinentes pra sua vida. Então nós pegamos o Código de Defesa do Consumidor Brasileiro e estamos passando todos os dias com muitas dicas importantíssimas pra você. Então confira a dica de hoje. Confira. Reembolso em dobro para a cobrança indevida. O artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor prevê que o consumidor que pagar uma conta e só depois perceber que a cobrança estava errada, não só terá o valor devolvido, mas como receberá o valor em dobro, com correção monetária e juros. Contudo, se o engano acontecido for justificável, a empresa fica isenta de tal obrigação. Minha gente, agora estou muito honrado porque o Exige a Seus Direitos vai tocar num assunto muito importante pra você que está em casa. E eu estou recebendo aqui a presença do vice-presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB Amazonas. Vamos falar aqui, doutor, nessa câmera aqui central, que fica tranquila? Tá bom? Doutor João Gilson, seja bem-vindo. Boa tarde, Meik. Boa tarde ao telespectador. Primeiramente, doutor João Gilson, a greve dos bancários, que é um assunto que mexe com o povo brasileiro, 200 milhões de pessoas, em primeiro lugar, estão certos, estão dentro, resguardados pela Constituição Brasileira, tem direito à greve esses trabalhadores? Com certeza, Meik. A greve é legal, mas eles não estão cumprindo a lei. 30% do atendimento deles, nós fizemos o levantamento recentemente, nas últimas duas semanas, e isso não está sendo atendido. Então, veja, os bancários têm o direito, sim, de reivindicar seus direitos. Mas a população, de uma maneira geral, que está com os bancos todos fechados, está sofrendo muito com isso. Completou 30 dias a greve. E é justamente por isso que nós estamos aqui. A OAB Amazonas, juntamente com outros órgãos, vocês estão entrando na justiça, doutor. Então, explique para o nosso povo, explique para as pessoas que estão em casa, o que a OAB está fazendo nesse momento. Bom, a Ordem dos Advogados do Brasil, juntamente com a Força-Tarefa composta da Defensoria Pública Estadual, do PROCON Municipal, do PROCON Estadual, está estudando uma medida judicial para que obrigue os bancos a cumprirem a lei. Afinal de contas, o serviço bancário é essencial para a população, Meik. E isso não está sendo, repito, obedecido. Então, nós vamos ingressar, sim, estamos estudando a possibilidade. Nessa semana, vamos ingressar com uma ação para que seja cumprido o que determina a lei. Mais importante, minha gente, banco é serviço essencial. Por conta disso, é essencial, é que nem saúde, é que nem água, por exemplo. Que é uma coisa que, de volta e meia, a gente tem esse tipo de problema. Então, o banco nosso, de cada dia, está aqui o doutor da OAB, vice-presidente da Comissão de Direitos do Consumidor, justamente para isso, para proteger você, consumidor. Doutor, a expectativa em relação a essa ação, o que isso, na prática, vai representar para as pessoas, se vocês conseguirem aí a autorização da justiça? Bom, o que busca-se nessa ação, repito, é o cumprimento da lei. Você que está em casa sabe que os bancos não estão abertos. Com devido respeito ao sindicato dos bancários, eles dizem que existe, sim, o efetivo de 30%. Não existe, nós fizemos o levantamento, você que está em casa sabe, você não está conseguindo pagar a sua conta. Nós vamos formalizar uma proposta para que abram todas as agências e funcione duas horas por dia. Excelente. Já ameniza? Com certeza. Caso eles não aceitem, nós vamos, infelizmente, para eles, mas resguardando o teu direito, para você que está de casa, da população do consumidor em geral, para que cumpra a determinação legal de 30% do seu efetivo. Nós sabemos que isso não está sendo cumprido. É importante lembrar para você que está em casa que a greve é um direito deles, mas o direito de greve, ele não é absoluto e irrestrito. Ele tem que obedecer parâmetros. Hoje, o que vocês identificaram? Não está sendo obedecido os 30%. As agências estão praticamente todas fechadas. Houve a informação do sindicato de que, não, as agências estão fechadas, mas o efetivo dentro está trabalhando. Isso não é verdade. E nós queremos que a população seja, sim, atendida, dentro dos parâmetros. Continua a tua greve, mas respeita a lei. Atende a população. Então, a gente fica na expectativa. Conte conosco, com este programa, principalmente nessa questão, doutor. Então, quando tiver tudo certo, para que vocês informem a gente, para a nossa reportagem, a nossa palestra Martins, ir para as ruas e observar de perto esse mandato judicial, porque, a partir daí, gente, o que eles querem é fazer com que a justiça obrigue os bancos a funcionarem 30%. Se o teu banco tem 100 agências, 30 vão ter que estar funcionando. É isso, doutor? É isso, Meik. Conte conosco. Obrigado. E, para finalizar, gostaria de falar que a Ordem dos Advogados do Brasil, por intermédio da Comissão de Defesa do Consumidor, elaborou o Manual de Defesa do Consumidor, que não só dessa questão de banco, fala de lazer, de cinema, dos serviços essenciais, de água, luz. E você, que está nos assistindo, pode adquirir esse manual gratuitamente na sede da Ordem dos Advogados, aqui na Rua Paraíba. E pode contar, não só com a Ordem dos Advogados do Brasil, mas também com a Comissão de Defesa do Consumidor, para resguardar os direitos da população. Muito obrigado. Doutor João Gilson, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Existem Seus Direitos. Conte conosco. Está aqui, gente. Eu já vou aproveitar. As pessoas que vierem aqui no nosso programa Existem Seus Direitos, eu já vou pedir do Dr. João, para a gente poder ter também essa carteirinha, que é importantíssima para você, justamente para você ficar conhecedor dos seus direitos. Com certeza. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua presença aqui no Existe. Obrigado. Minha gente, está aí, importantíssima essa ação, que tem todo o direito de ser acontecido, e principalmente para defender você. Porque você que está em casa, você que depende, como todo brasileiro, do sistema econômico que vivemos, precisam dos bancos. E não tem coisa pior, meu amigo. Você precisar ter que se dirigir a uma agência bancária, e a agência bancária está fechada. Nada contra os grevistas. Todo mundo tem direito. Mas como as informações da própria OAB que passou para a gente, eles precisam respeitar. Os 30% têm que estar funcionando. Se o teu banco tem 10 agências, 3 têm que estar funcionando. Se forem 100, 30 têm que estar funcionando. Então, a OAB, juntamente com vários órgãos, estão buscando isso. A defesa do consumidor brasileiro, a defesa do consumidor amazonense. E é claro que a OAB tem todo o espaço aqui para a gente poder divulgar isso. A Valência Martins vai acompanhar essa matéria. E assim que tiver essa decisão judicial, se Deus quiser, vai ser acatada. E a gente vai ter, pelo menos, um alívio para o sofrimento que você está passando, que eu estou passando, que todo mundo está passando, que é essa questão tão chata que é a greve dos bancos. Podem fazer greve, sim. O sindicato tem todo o direito. Mas, por favor, respeite os pais de família, respeite as pessoas, respeite o cidadão comum que precisa pagar as suas contas, honrar seus compromissos para que não seja penalizado por conta disso. Então, vamos respeitar o direito de cada um. Porque é muito justo. E a gente vai estar aqui e deixando esse programa de portas abertas para toda entidade de defesa do consumidor que tem justamente essa bandeira, que casa justamente com a nossa. Pessoal, agora, vou falar de uma ação muito importante. Você, dia das crianças, está chegando. Não tem como... A gente que é pai, a todas as famílias, a questão do consumo, é claro que acaba aumentando. Mas, antes de você comprar o brinquedo do seu filho, você tem que ter cuidado, sabia? Até com isso. Sabe por quê? Muitos fabricantes acabam vendendo brinquedos que oferecem risco para as crianças. E, por conta disso, o IPAM e o IPEM, que é um órgão, que é o Instituto de Pesos e Medidas, que é específico para essa área de fiscalização, foi às ruas realizar uma blitz. E a reportagem é de Valesca Martins e você confere agora. Com o dia das crianças chegando, comprar o presente, não basta apenas economizar no preço. É preciso atenção redobrada na qualidade do produto. O que nós orientamos é exatamente que haja essa quebra de paradigma. Geralmente, as pessoas procuram observar apenas o preço, sem levar em conta que está levando para casa uma arma travertida de brinquedo. Então, o ideal é que faça uma fusão dessas informações. Faça uma pesquisa de mercado, verifique realmente o menor preço, mas um produto com qualidade que não vai oferecer risco à saúde do seu filho. O diretor-presidente do IPEM Amazonas orienta os pais sobre os riscos de comprar brinquedos sem a certificação de qualidade. O que nós orientamos aos pais é que ao fazer a aquisição desses produtos, verifique na embalagem, primeiro, se as informações estão em português. Segundo, se existe a marca do Inmetro, aquele selo de certificação que garante que o produto passou por ensaios de qualidade. E terceiro, se existe a faixa etária da criança. são informações simples que podem garantir uma segurança para seus filhos. A fiscalização nos comércios da área central da capital ocorreu após denúncias ao IPEM sobre lojas com produtos que apresentavam defeitos. Segundo o órgão, mais de 25 mil produtos já foram fiscalizados na operação Dia das Crianças. O IPEM de forma preventiva está realizando a fiscalização Dia das Crianças. O objetivo é tirar de circulação todos aqueles brinquedos que oferecem risco à saúde da criança. Brinquedos que não são certificados pelo Inmetro. O brinquedo para ser comercializado no Brasil deve atender algumas regras de segurança. Para quem descumprir as normas pode ser penalizado dentro da lei. Nós autuamos várias empresas todas tiveram a mercadoria apreendida tem um prazo de 10 dias para apresentar uma defesa junto ao órgão e a multa pode chegar a um milhão e meio de reais. Após a conclusão do processo todo esse material será incinerado e destruído atendendo as normas ambientais de descarte de produtos de resíduo. Então está dado o alerta muito importante que às vezes quando você vai procurar um produto você é claro que até por conta do bolso da gente você acaba comprando o de menor valor e aí você não sabe o fabricante. Então essa dica do presidente do IPEM ele fala exatamente disso em relação à precedência perdão à procedência do produto que você está comprando. E se é de uma marca conhecida é melhor de confiar. Fica muito melhor de confiar. O que acontece? O IPEM quando realiza essas blitz eles realmente sempre apreendem produtos que podem fazer mal que podem inclusive ferir seu filho ou então oferecer riscos à saúde de outras formas. Então está dado o alerta do Exija para você ter cuidado até porque estamos em um período às vésperas das crianças e com certeza a criançada merece todo o carinho dos pais a mais do que brinquedo merece a sua atenção a sua presença e aí é claro também na hora de for presentear seu filho ter cuidados em relação a que produtos você vai buscar em relação às marcas para você não oferecer risco à saúde do seu filho. quero aproveitar também para dar as boas vindas para o Oliver Castro nosso repórter que está conosco inclusive essa matéria do IPEM foi dele que vai estar dividindo a reportagem com a Valesca Martins e gente aproveitar também para mandar um abraço para o Misael da Ramos muito obrigado Misael por todo esse apoio que você tem prestado a esse programa principalmente nessa realização de sonhos que nós acabamos conseguindo com o apoio de padrinhos como você minha gente agora eu vou mostrar para você uma matéria e principalmente uma conclusão de uma matéria de uma consumidora que buscou o nosso programa porque ela não entrou em acordo com a oficina que ela buscou simplesmente o carro dela ofereceu um problema ela procurou uma oficina e durante o serviço ocorreu um acidente com o carro dela na estrutura da oficina por que ela procurou a produção do exige seus direitos porque infelizmente ela não ficou satisfeita com o atendimento que prestaram em relação a recuperar a reparação do carro dela por conta disso por conta disso isso é isso gente por conta disso você vai conferir agora essa matéria justamente isso porque a gente tem às vezes algum probleminha em relação a comunicação mas o mais importante eu quero que você confira essa reportagem que a Valesca Martins fez em relação a essa consumidora que buscou o nosso programa confira a dona Nonata Carioca é proprietária de um veículo Voyage no dia 19 de agosto ela sofreu um acidente e por conta do sinistro com esse veículo a senhora acabou procurando umas referências de uma oficina para fazer o serviço isso foi isso mesmo que aconteceu dia 19 mesmo pela parte da tarde eu fui até essa oficina deixar o meu veículo na ocasião ele falou o que para a senhora quanto ficava o serviço em quanto tempo ele ia entregar então no dia 19 eu deixei o carro aí ele ficou de fazer o orçamento das peças que teriam umas peças que deu total perda e aí ele iria me ligar tá bom fui para casa deixei o carro com ele fui para casa lá na oficina dele fui para casa e aí depois ele me ligou dando o orçamento que seria 4.500 só que eu teria que pagar 2.000 para as peças que teria que ser pago à vista em dinheiro em espécie e os outros 2.500 no cartão aí eu tentei negociar ele tirou 500 reais e ficou 2.000 no cartão de crédito parcelado pagou 2.000 em dinheiro e 2.000 no cartão e ele disse que faria o serviço em quanto tempo? então dia 19 foi entregue ele ia começar o serviço no dia 20 e no dia 2 de setembro ou seja 12 dias ele ficou de entregar o meu carro o problema é que já tem um mês e até hoje ela não conseguiu tirar esse carro mais de um mês e até hoje eu não consegui tirar o carro já estivemos lá minha filha e meu genro também já esteve no local o serviço estava todo parado ele não tinha iniciado o serviço ou seja eu me senti totalmente lesada porque eu fiz o pagamento total ele ficou enrolando para dar recibo porque ele não me passou recibo por isso que eu estou buscando meus direitos na verdade fica aí uma orientação para você ir de casa sempre que você executar um serviço seja em um carro uma geladeira uma máquina de lavar o que seja você solicitou um serviço peça um orçamento prévio nesse orçamento prévio tem que estar o valor do serviço a ser feito a ser pago e que tipo de serviço vai ser executado também é importante estar nesse documento nesse orçamento o prazo de entrega no caso específico da dona Nonata ela não tem esse documento foi tudo feito verbalmente ela pagou os 4 mil reais acertado de receber o carro em 12 dias já passa de um mês e até hoje nada para piorar a situação a senhora liga e ele nem me atende mais não ele por várias vezes várias tentativas ele não me atendeu minha filha foi no local conseguiu falar com ele uma vez também com a mesma desculpa para o final ele já estava falando ele falou para o meu genro que ele ficou sem funcionário por isso que ele atrasou muito o serviço e acabou não entregando no prazo a senhora diz que nem consegue falar com ele vai lá na oficina ele nunca está? nunca está só está funcionário dele ele não atende telefone ele também não atende telefone e é justamente para fazer valer os direitos de consumidora da dona Nonata Carioca que nós estamos entrando em contato nesse momento com o Marcão é só esse o nome que ela tem o rapaz ok combinado tá ok nós acabamos de falar com o seu Marcão que é o dono da oficina e a pessoa com quem a dona Nonata fez negócio ele pediu 48 horas para fazer a entrega do carro com o serviço todo executado nós vamos continuar acompanhando esse caso para tão logo mostrá-lo solucionado nós já estamos de volta com a dona Nonata e esse é o veículo aqui todo restaurado essa parte foi a parte que foi batida o serviço todo executado e um serviço bem feito fim da dor de cabeça né Nonata? fim da dor de cabeça graças ao programa eu quero até agradecer ao programa exige o seu direito a você que eu tenho o maior orgulho agora de falar que conheço você como repórter que é a Valesca então eu só tenho a agradecer ao programa pela oportunidade e essa luta que foi um pouco tempo da luta e foi resolvido o problema exatamente com esse agradecimento com o carro já aqui consertado e o sorriso da Nonata que a gente cessa a matéria com mais um caso resolvido no nosso programa eu quero agradecer muito a essa consumidora Dona Nonata Carioca que procurou a produção do exige seus direitos você entendeu você viu a matéria e o mais importante ela contratou um serviço ela fez a parte dela de consumidora negociou parte do pagamento parte do pagamento em dinheiro espécie parte do pagamento no cartão e na hora do prazo na hora de concluir o prazo ela não teve os direitos consumidora respeitados então minha gente o mais importante muito cuidado muito cuidado na hora de escolher quem vai lhe atender quem vai oferecer os seus serviços converse com os amigos converse com familiares para simplesmente não fazer negócio no escuro porque o consumidor não tem que pagar por problemas administrativos de qualquer empresa quem é prestador de serviço que estabelece um prazo tem que cumprir esse prazo o consumidor não pode sair prejudicado nessa história inclusive tem previsão isso no código de defesa do consumidor você quando oferece um serviço você tem obrigações você tem obrigações a cumprir e o consumidor está resguardado diante do código de defesa do consumidor ou seja a lei lhe ampara a lei lhe ampara e nós estamos aqui com essa função de cobrar o que está errado de se posicionar de exigir os seus direitos de consumidor esse é o papel desse programa a gente está um parente aqui pela Bande Amazonas é porque esse programa cumpre a sua palavra e nós sempre estaremos e nós sempre estaremos aqui para cobrar doa em quem doer essa é a nossa função essa é a bandeira de defender os seus direitos de consumidor então fique à vontade para entrar em contato com a nossa produção para que juntos possamos exigir os seus direitos de consumidor o programa dessa quarta-feira vai ficando por aqui muito obrigado pela sua audiência e amanhã esta quinta teremos um novo encontro aqui pela Bande Amazonas a partir do meio dia então muito obrigado pela sua companhia fiquem todos com Deus um beijo no coração e até amanhã e até amanhã